Em Teoflotone, uma mulher foi presa com arma e drogas. O caso foi no bairro Jardim São Paulo. Dois operações desencadearam o bairro Jardim São Paulo, em combate à clínica violenta que vem a solar na cidade. Nós deparamos em um barraco com uma mulher e na posse dessa mulher foi apreendida uma grande quantidade de cocaína, além de uma pistola calibre 9mm da marca CZ. Pistola já em condições de uso. Dois carregadores e a quantidade de 21 cartuchos intactos. Ela nega a posse do material e diz que o barraco onde ela frequenta, onde ela estava, fica aberto e que várias pessoas adentram naquele ambiente. É uma mulher já conhecida em outras ocorrências anteriores. Agora cabe a perícia, a Polícia Civil, fazer esse levantamento futuramente. Mais tarde, a gente vai fazer uma CZ calibre 9mm, uso restrito. É claro que, porventura, se tivesse sido utilizada, a perícia da Polícia Civil irá constatar. Esse é um local já catalogado pelo nosso serviço de inteligência, que já vem monitorando diversos pontos e desventorando a cidade. E, nessa feita, nessa operação, já tínhamos algumas informações a partir desse serviço de levantamento e resultou na prisão da mulher e a apreensão de todo esse material. Tchau. Tchau. Tchau.